de segurança, policiais militares, civis, homens do corpo de bombeiros e agentes penitenciários. O estado diz que fez o que pôde. Bombeiros e policiais, Viana, se reúnem amanhã e já sinalizaram que não vão aceitar a proposta. Não, eu, eu, meu lugar, bom dia a todos, né? Bom dia. Eu confio no bom senso dos policiais, confio no bom senso. Penso que a proposta é muito boa, é interessante. Nós teremos, já a partir do ano que vem, esse ano não é um aumento tão grande, mas já a partir do ano que vem um salário médio de quase dois mil e seiscentos reais bruto para um soldado, são seis horas dia ou doze horas de trabalho. Nós teremos até o final os quatro mil reais de salário. A verdade é que lá em Brasília a PEC trezentos começou a andar novamente. Já há vários deputados, existem vários deputados interessados e se criar um piso mínimo para essa categoria que merece mesmo a valorização em todo o país. Agora eu sinceramente não gostaria de ver repetidas aqui as imagens do Rio, a nossa polícia não é, né? Os nossos bombeiros assim, há uma disciplina muito grande. A situação é muito diferente deles lá no Rio. Eu espero um bom senso, com toda sinceridade, porque como eu disse aqui antes, ontem, é preciso tomar cuidado com governos que vão entregando, assim, os aumentos e as coisas todas de bandeja sem um controle dos gastos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, a nossa situação no Brasil, isso não é só Minas, não. Nossa situação no Brasil é boa, mas se nós colocarmos as mãos pelos pés, não demora muito, nós estamos em situações semelhantes a outros países latinos que, infelizmente, estão enfrentando o problema porque não conseguiram controlar os gastos, né? E aqui, em Minas Gerais, essa questão dos gastos e dos investimentos vem sendo muito bem controlada nos últimos anos e a expectativa é de que continue assim. Há clima, Eduardo? Ou há motivo para manifestação, para revolta em relação a esse reajuste? A minha fala é muito parecida com a do Viana, eu acho que é um momento que exige muita cautela de um lado, de outro e de nós que temos essa responsabilidade de avaliar as coisas de cá, não estando no olho do furacão. Eu normalmente me irrito, eu não tenho problema de quanto você ganha, mas tanto, em geral eu falo em público, isso inclusive contaria, algumas pessoas gostam de mim, você sai falando as coisas, eu não tenho muito motivo não, mas eu fico bravo quando alguém, por exemplo, questiona um carro que eu tô, o carro assim, tá, carrão bacana, hein? Eu digo pro cara assim, se eu trabalhasse 26 anos na Rádio Tietchan e não tivesse um carro bom, eu era muito idiota. Aliás, nem estaria lá. Então, eu não gosto muito que ponha um preço no meu serviço. Quando eu contrato um pedreiro, um pintor, que eu acho que ele me explorou, contrato uma vez só, mas pago calado. Enfim, quem deve dizer se o reajuste tá bom são os policiais na sua assembleia de amanhã, os policiais militares em conjunto com os bombeiros e os policiais civis em outra assembleia. Assembleia que é sempre soberana. Agora, eu preciso também, como fez o Liana, lembrar esses policiais que o Estado é um todo. O Estado tem que pagar professor, comprar merenda, pagar médico, comprar gás e comprar injeção, vacina. Tem que ter responsabilidade, não apenas pra prometer, não apenas pra fazer média com o público, com a galera, mas pra depois cumprir e pagar em dia. Lembro-me perfeitamente de tempos horrorosos, governo Itamar Franco, principalmente governo Itamar Franco, que o cidadão ligava pra rádio. No dia 10 do mês subsequente ao trabalhado, perguntando que dia que ia sair em escala. Isso é onde Deus nos acuda. Receber meio-dia já é um grande feito. Outra coisa, é pouco dois mil pra um agente, pra um policial em Minas? Não é um salário dos sonhos, mas é o dobro que tão ganhando no Rio de Janeiro. Ganhar quatro mil reais em 2015 é pouco? É. Mas é preciso saber quanto que o professor vai ganhar até lá, o médico, o jornalista, o engenheiro, porque todas as profissões precisam ser valorizadas e o cofre é um só. Então, eu acho que tudo exige muita cautela, tudo exige muito cuidado, muita responsabilidade de ambas as partes. Espero que o juízo prevaleça e que o melhor aconteça para um tumultuar o Estado. Tudo isso, eu insisto, é matéria de decisão da categoria. Mas é preciso pensar muito. Eu sei que ano que vem tem eleição, tem muita gente que fica inflamada, querendo garantir já a eleição na hora da Assembleia. E peço também muita cautela, não apenas a essas categorias de policiais, militares, civis e bombeiros, mas também aos professores, porque a perspectiva de uma grande movimentação amanhã na cidade é grande para que eles não deixem que aproveitadores estraguem a festa, a festa da democracia, que é a festa da reivindicação. E tem um detalhe também, na época ruim das contas públicas de Minas, décimo terceiro só era pago no ano seguinte, né? Teve um ano que o governo Itamar Franco aí teve que fazer um acordo com o governo federal, transferir empresas mineiras para o governo federal, em troca o governo federal, deu dinheiro para o governo de Minas, aí pagou o décimo terceiro no outro ano, hein, Viana? É só lembrar da época que nós tínhamos Benji, Crédio Real, esses bancos todos que ao contrário de serem fiscalizados e servirem de instrumento de fomento, serviam de ajuda aos amigos dos governadores, foram entregues de bandeja em negociações que até hoje são uma caixa preta nesse estado. E a Minas Caixa, por exemplo, foi a insolvência, não, Eduardo? É, o governo agora acaba de demitir os ex-prefeitos, dois ex-prefeitos lá de Ouro Preto, ficha suja, tá fazendo a coisa, tá fazendo o dever de casa. O que eu acho que o governo devia aproveitar é dar um aumento bom sim, o delegado tem que ganhar um bom salário, mas tem que deixar o carro da polícia na delegacia para o agente trabalhar e ir para casa no carro dele. Coronel tem que ganhar um bom salário sim, mas o coronel não pode estar às nove horas da manhã, às onze horas da manhã, quando a gente procura o coronel, cadê o coronel tal? Ele tá dando aula. É um tal de delegado e coronel dá aula na academia e receber um por fora. Esse por fora é que complica. E da mesma forma que policial ganhar um salário bom é legal, pra acabar com essa história de ficar filando café, sorvete, picolé o dia inteiro. Ninguém aguenta isso mais, não.